Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós estamos aqui na recepção do Hotel Vilagem essa aqui é a rua que vem do Centrinho lá do centro do Porto de Galinha aí eu vou responder uma dúvida da seguidora, ela mandou lá no Instagram Ô Alexandre, próximo Hotel Vilagem tem mercearia aí tem, vou só mostrar aqui a recepção Olha lá, o Vilagem cada recepção ali você se identifica aí faz seu check-in aí quem tá saindo do hotel, mais ou menos 150 metros à esquerda depois daquele ônibus mais 50 metros, fica a mercearia e quem tá vindo do Porto, o caminho do Porto é esse mais ou menos do Porto, minha direita mesmo que seja 150 metros, quando estiver lá embaixo eu volto pro vídeo, vou dar uma pausa aqui Então, pessoal, estamos de volta então nós estávamos lá atrás daquele ônibus mas daqui da frente da mercearia até o ônibus, deu mais ou menos 5 minutos de caminhada a mercearia fica aqui na frente não tem errada não, tá em cara do Vilagem depois daquele ônibus 50 metros à direita é a recepção do Vilagem a rua é essa a mercearia fica aqui olha lá a mercearia aí eu vou ficar por aqui, né qualquer dúvida deixe aí nos comentários não se esquece de deixar o dedo no like compartilha com os amigos no Instagram e no Instagram aqui tem história de novo todos os dias valeu pessoal, tamo junto tchau 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 tchau